O fato aconteceu no novo centro de Maringá, no supermercado Mufato, onde um homem de 38 anos, passando por uma situação difícil, resolveu furtar alguns produtos. A polícia militar foi até o local e conduziu mesmo para a delegacia. Por que você praticou esse furto? Foi um momento de fraqueza minha, eu estou passando por dificuldades mesmo, como você disse. E acabei desistindo até mesmo no interior da loja, não cheguei a sair com nada, abandonei a sacola lá no interior da loja. Já tinha desistido do que estava fazendo, mas é... As seguranças chegaram? Chegaram. Aí a polícia pegou e conduziu você aqui para a Nona Estrada? Exato, mas eu já havia desistido já, não estava nem mais de posse dos objetos. Você já conta com passagem pela polícia? Já. Qual o motivo? Pelo mesmo motivo. Não conseguiu abandonar? É o problema do vício, entende? Eu estou tomando remédio de controlado e tal, talvez isso tenha me deixado mais confuso do que tenha me ajudado. E você trabalha no momento ou está desempregado? Eu estava fazendo freelance só à noite, porque eu trabalhei o ano passado todo como chapeiro, em lanches, ali na Avenida Serro Azul, e eu estava trabalhando só fim de semana por enquanto. Hoje de manhã cedo, no Posto 15, tinha feito uma entrevista de emprego, mas recebi uma negativa, devido ao fato deles puxarem, né? A ficha. A ficha. Aliás, não pode nem... as empresas não podem fazer esse tipo de coisa. Mas agora, você tem filho para cuidar, tem família? Sim, tenho. Estão morando com a minha esposa atualmente, mas eu preciso ajudá-los. A situação está difícil. É. Eu sei que não justifica, quero... pedir uma oportunidade aí. O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? Que eu sinto muito, principalmente para aqueles que me conhecem. Me perdoe a decepção. O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo o programa agora? O que você tem para as pessoas que estão assistindo o programa agora?